Fala galera, vou trazer uma dica pra vocês de temperatura dessa vez. Mostrar pra vocês o Intel XTU, muitas pessoas conhecem, mas não sabem usar. Então, vou deixar uma configuração pra vocês pra resolver o problema de temperatura do notebook, né. Primeiramente, vocês vão baixar o Intel XTU, que é o Intel Extreme Tuning. Assim que você baixar, você reiniciou o PC. Reiniciado, você vai abrir ele e você vai ver essa tela aqui. Beleza? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão em Turbo Boost Power Max, coloca 30 watts. E aqui em Turbo Boost Short, coloca 45. Esse aqui é o máximo que ele vai pegar em uma frequência curta, né, 45 watts. E aqui no máximo em 30. O que vai acontecer com isso? Ele vai limitar um pouco o computador, dependendo do jogo. Tem jogo que ele vai bater os 45 certinho, 4.5 giga reais. Tem jogo que ele vai bater 3.8. Depende. Quanto mais o jogo puxar da CPU, mais ele vai escolher um dos dois. Quando puxa muito, ele fica nesse de cá, que é 30. Aí costuma ficar em 3.8, 3.9, por aí. Beleza? É bem facinho. Depois disso, vocês vão vir aqui a aplicar, tá? Aqui, ó. Apply. E salva. Salva ele. Normalmente, o XTU, por ser algo da própria Intel, ele costuma já aplicar no boot. Então, você não precisa fazer mais nada. Você reiniciou, já vai estar aplicado. Mas, caso não aconteça com vocês, é só você abrir e depois carregar o que você fizer. Vocês vão abrir ele aqui. Aí vocês vão vir aqui, ó. Em Profile. E vai estar o que vocês botaram. Meu fluido 12, no caso. Aí você vai clicar em cima, apertar e aplicar. Entendeu? Aplicar não. Aperta aqui, ó. Show Volus. Que é mostrar números. Assim que você aperta aqui, você aperta e aplicar. Aí ele vai reaplicar tudo. Beleza? Bom, e é isso. O máximo que eu peguei jogando foi 78. Depende do jogo, por exemplo. Um deles é o Horizon Zero Dawn, que eu vou mostrar pra vocês. Bateu 80 graus. Mas, por que no Horizon Zero Dawn, em algumas partes, ele puxou o Shirt? Então, o clock ia pra 4.2, 4.3. Aumentava. E depois baixava pros 30 watts de novo. Mas, resumindo. Fica abaixo de 85 graus, 80. A ventoinha você quase não escuta. O que é excelente. Então, tá aí a dica. Vou deixar uns jogos passando aí. Mostrando a temperatura no canto esquerdo superior de vocês. E é só isso. É bem facinho. Bem facinho. Feito isso, não sei mexer em mais nada. Espero que eu ajude vocês aí. E até a próxima. A ventoinha é meio-bate. Honestamente, eu não gostei. O que é isso? Primeiro, não executa em público. Não precisa de uma audiência. Segundo, eles podem sair. Você não entende? Eu gasto minha vida em conta disso. Isso é eles. Descubra em mim. Não deixe ele. Não, 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 não! I can't lose him! Fuck! Oh! Não, 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 não. This is it. Let's go. Stay close. I'm gonna blow the motherfucker to bits myself. I'm gonna do it. I'm gonna fucking get... Let me... N.C.P.D., stop right there! Lieutenant Vasquez, N.C.P.D., stop right there! You're protecting a murderer! Drop it or I shoot! Wait! No, stop! Stop the killing! They're here to kill you! It's not their fault. Shoot the guy, and our deal is dead. Vasquez, shoot! Right. Let's just all shoot holes at each other. Flying out loud? Fuck! We can't leave him here! Media vultures will be here any minute! The fuck are you doing? Stop! N.C.P.D., stay where you are! And get that goddamn semi out of here! We take him with us! What? No thanks. Olga, we've got a situation. Just be on my way now. Somebody just tried to drop our star. Please? I need you. That psycho's out hiring professionals. Really? It was only a matter of time. Why do you need me? Because he's a fucking nut. Gregor! Not so badly. Busted an attempted hit on my guy. What's your name? Yeah. One cash. First you gonna tell me what the hell is going on. We'll run a deep switch. I can explain. Just... Don't go. Thanks. I owe you. I... No patrol car. I need you. Exchanging fire! Please. uh... Ugh! gah Olha o que nós temos aqui. Um sistema de segurança de lazer. Great. Essas coisas vão te preocupar mais do que a sua orgulha, se você não importa. Eles vão te cortar de tamanho e então te matar. Ele é um bom. Não é tão chato. Você está bem? Ok, vamos ver o que está acontecendo. E é mais do que a mesma. Come on, então. Você está bem, soldado. Muito fácil, certo? Pai mais atenção. Boa trabalho, Cloud. Pai mais atenção. If we rush in, we die. Is that right? Need to hit it with magic. That should give us an opening. Hey, it's not moved! Let's pit it down. Keep it all you've got. O que você está, 20? O primeiro. O soldado de primeira classe não vai para os 20s. O que você está falando? Eu quero dizer sua idade, não sua grande rank. Eu... Mas por tudo que eu sei, uma rank de soldado poderia ser a mesma idade. Eu acho que você faz um um ano, hein? Eu acho que você faz um ano. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.